Dogo Argentino, Rottweiler ou Pastor Alemão? Qual é o melhor cão de guarda? Nesse vídeo vamos analisar as vantagens e desvantagens de cada raça e tentar chegar a uma conclusão de qual dessas três raças é a melhor para fins de guarda residencial. Então se você, assim como eu, gosta dessas três raças incríveis e se você deseja conhecer mais sobre o seu temperamento, personalidade e todos os prós e contras que envolvem esses três gigantes, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes de continuar com a análise, se você for novo por aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro das novidades. Meu nome é Lucas e aqui eu compartilho curiosidades sobre a vida animal. Esse vídeo é um oferecimento do Guia de Adestramento de Cães. Para saber mais, confira depois o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, os critérios mais importantes para um cão de guarda que analisaremos aqui serão aversão a estranhos, inteligência, peso, apego à família, territorialismo, força de mordida, intimidação, agilidade, convívio com outros cães, problemas de saúde, expectativa de vida e resistência. Pois eu acredito que esses são os critérios mais importantes a serem analisados para um cachorro de guarda. Mas se você tiver alguma ideia de algum outro critério interessante que eu não mencionar aqui no vídeo, deixa abaixo nos comentários que eu posso usar essa sua sugestão em um vídeo futuro. Bom, agora vamos para a análise. Primeiro, aversão a estranhos. Sem dúvidas, um dos critérios mais importantes dessa análise, já que o comportamento do cão com estranhos é muito importante para um cão de guarda. Afinal, não faz sentido nenhum ter um cão para fingir guarda que aceita qualquer desconhecido desacompanhado a entrar na sua casa. E nesse critério, todos os três são ótimos e possuem um radar instintivo quando percebe uma possível ameaça se aproximando. São cães excelentes e estão sempre prontos para proteger o seu território. Todos os três cães, o Dogo Argentino, o Pastor Alemão e o Rottweiler, não são cães que latem muito. Por isso, são considerados excelentes cães para guarda. Só latem quando tem realmente algo de errado no local. O que em alguns casos pode ser bom e em outros casos pode ser ruim, pois eles não costumam te avisar com uma boa antecedência do perigo. De todos os três, o que possui uma aversão maior a estranhos, segundo relatos de donos dessas raças, e também, segundo alguns especialistas, é o Dogo Argentino, que é um cão muito temperamental que muitas vezes nem consegue viver bem com outros cães, principalmente se forem machos, já que eles costumam brigar com esses cães para decidir quem vai ser o dono daquele espaço, no caso, o macho alfa. Devido a essa pequena diferença entre as três raças, nesse quesito, a versão a estranhos do Dogo Argentino leva vantagem, já que costuma ser mais temperamental, principalmente quando não tem treinamento e uma boa socialização desde filhote. Segundo, inteligência. Com certeza, a inteligência é uma das características mais importantes em um cão de guarda, já que o cão precisa ser inteligente para saber a hora certa de atacar o invasor, e também precisa ser inteligente para entender como reagir da melhor forma àquela situação de perigo. E apesar das três raças serem muito inteligentes, com certeza, o pastor alemão leva uma vantagem, já que essa raça é conhecida pela sua inteligência, inclusive é usada pela própria polícia como um dos seus cães principais. Segundo o psicólogo Stanley Koren, que criou o ranking de inteligência dos cães, o pastor alemão se encontra na terceira posição desse ranking, como um dos cães mais inteligentes do mundo. Terceiro, peso. O peso de um cão para fins de guarda é muito importante, já que um cão mais pesado vai ser mais fácil de derrubar um possível agressor. Outra vantagem de se ter um cão para guarda mais pesado, é que o agressor vai ter mais dificuldade para arremessá-lo contra a parede ou qualquer outro objeto nesse ambiente que possa machucar e imobilizar o animal. Então, partindo desse ponto, se analisarmos o peso de cada uma dessas três raças, o pastor alemão macho adulto costuma pesar em média entre 30 a 40 quilos, já o dogo argentino também macho e adulto varia entre 40 a 45 quilos, e o Rottweiler macho tem um peso médio de 50 quilos. Então, nesse quesito, com certeza o Rottweiler leva vantagem. Quarto, apego à família. Os três cães costumam viver muito bem em família e dificilmente dão problemas com pessoas do seu convívio, se bem treinados e cuidados. O que é muito importante, pois um bom cão de guarda precisa se dar bem com seus donos. No caso do dogo argentino, ele costuma ser mais temperamental, por isso é importante que o dono saiba se impor. Já o pastor alemão pode acontecer de não ser apegado a todos da família, pois ele normalmente escolhe uma única pessoa para seguir. No entanto, o Rottweiler já costuma ser mais dócil e apegado às pessoas de todas as idades, inclusive crianças pequenas, pois eles costumam ser calmos e gentis com elas. Portanto, um ponto a mais para o Rottweiler nesse quesito de apego à família. Quinto, territorialismo. Um cão de guarda deve estar sempre alerta ao perigo, e nesse critério, mais uma vez o pastor alemão se destaca, já que ele tem mais tendência a patrulhar o terreno, por exemplo, do que o Rottweiler e o dogo argentino. Sexto, força de mordida. A força de mordida de um cachorro de guarda é uma característica muito importante, pois quanto maior a força da mordida, menos tempo a possível ameaça resistirá ao ataque. E analisando melhor essa característica tão importante dessas três raças, segundo as minhas pesquisas, o pastor alemão tem uma mordida de aproximadamente 107 quilos, enquanto a mordida do Rottweiler possui em média 147 quilos. E o dogo argentino se destaca com a mordida mais forte de incríveis 226 quilos em média. Portanto, nesse quesito, força de mordida, o dogo argentino possui uma grande vantagem. Sétimo, intimidação. Apesar de não ser a característica mais importante para um cão de guarda, a intimidação vale a pena ser levada em conta. E baseado na altura do cão, cor e fama negativa de cada raça, que vai variar dependendo sempre da região, O Rottweiler tem uma leve vantagem, se comparado com o pastor alemão e o dogo argentino, já que ele normalmente é maior em tamanho, possui uma cor mais intimidadora e as pessoas geralmente possuem mais medo também, devido em grande parte a fama negativa que foi criada injustamente em cima da raça por causa da mídia. Então, nesse caso, mais um ponto para o Rottweiler. Oitavo, agilidade. A agilidade eu considero também um critério importante para um cão de guarda, pois quanto mais ágil ele for, mais rápido vai ser para ele lidar com o possível agressor e mais fácil vai ser para ele também desviar de possíveis ataques. E sem dúvidas, o cão que se destaca nesse critério é o dogo argentino, pois ele foi criado para combate e caça de animais de grande porte. Então, ele precisa ser um cão extremamente ágil, diferente do pastor alemão e do Rottweiler, que são cães de guarda e de ataque, o que não requer destes cães tanta agilidade assim. Então, nessa categoria de agilidade, mais velocidade, o dogo tem vantagem. Nono, convívio com outros cães. Se você quiser aumentar a proteção do seu território, com certeza, ter mais de um cão de guarda vai fazer toda a diferença. Então, um critério que deve ser levado em conta se você pretende ter mais de um cão é a maneira como esse cão se comporta perto de outros cães de guarda. Ou seja, ele vive bem em matilha? Buscando a resposta para essa dúvida, segundo o que eu apurei, o pastor alemão leva vantagem, pois ele é mais desconfiado com desconhecidos, porém com outros grupos de cachorros, essa raça costuma conviver muito bem. Décimo, problemas de saúde. Quando buscamos um cão para a guarda residencial, um critério que é muito importante, porém muitas vezes não é levado em conta, é a questão de problemas de saúde típicos que aquela determinada raça pode vir apresentar. E analisando esse critério, segundo as minhas pesquisas, o dogo argentino tem vantagem, pois ele geralmente apresenta menos chances de desenvolver problemas de saúde quando comparado a essas outras duas raças. Décimo primeiro, expectativa de vida. O tempo de vida de um cão também deve ser levado em conta quando pesquisamos a melhor opção para a guarda residencial, já que quanto mais tempo o cão viver, mais tempo teremos também a nossa casa protegida. No caso do Rottweiler, normalmente ele costuma viver pouco tempo, infelizmente, cerca de 8 a 10 anos apenas. Já o pastor alemão de 10 a 14 anos e o dogo argentino, que se destaca mais uma vez em um critério dessa nossa análise, costuma viver de 10 a 15 anos, o que para um cão de porte grande é bastante tempo. Décimo segundo, resistência. A resistência é uma característica muito importante em um cão de guarda e também é a última aqui da nossa análise. Quanto mais resistente um cão for, mais trabalho ele vai dar para o invasor em uma possível situação de risco. E apesar do pastor alemão e o Rottweiler serem cães resistentes, o dogo argentino tem mais uma vez a vantagem nesse critério, pois ele foi criado para ser um cão de combate e de caça de animais de grande porte, como javalis e pumas. Portanto, devido a isso, essa raça se mostra muito mais resistente que os outros dois. Então, segundo essa análise e tudo o que eu apurei para estar fazendo esse vídeo, o melhor cão de guarda com base em todos esses critérios analisados é o dogo argentino. Apesar do pastor alemão e do Rottweiler também serem excelentes opções para proteger a sua casa. Portanto, o nosso placar final ficou assim. 6 para o dogo argentino, 3 para o Rottweiler e também 3 para o pastor alemão. Comente aqui abaixo se faltou algum critério a ser analisado e qual dessas três raças você já tem ou pretende ter algum dia. E se você gostou do vídeo e quer aprender a educar o seu cão passo a passo, clique no link que eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição para conhecer o guia de adestramento de cães. E se você quiser receber os próximos vídeos, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho